Salve Calovers! Hoje vocês vão conhecer o escritório da On The Way aqui no Canadá. Então se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, deixe seu like. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da estrutura da base que nós estamos construindo aqui em Toronto, no Canadá. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like. Seus comentários são muito importantes pra nós e vamos lá. Gente, vocês estão entrando comigo aqui? Essa aqui vai ser a recepção. Vocês estão aqui nesse momento conhecendo um pouco do escritório da On The Way. Nesse escritório onde a gente vai receber vocês, vamos fazer a assessoria. Pra vocês que acreditam no Calove, vocês que contrataram a nossa empresa, o nosso serviço, vocês vão conhecer isso aqui de imediato quando chegar. Aqui temos um boiirinho que está sendo reformado. Temos aqui um armário, um closet, né? Pra guardar. Aqui vai ser a nossa recepção. Nesse momento ela está sendo construída, tá? Então por isso que vocês estão vendo toda essa bagunça aí. As isolações no chão, as paredes e pedaços de hidrael pra todo lado. Então a gente vai mostrar pra vocês um ano depois. Então essa aqui é a nossa recepção. Aquilo ali quando você entrar, né? Pela porta que eu entrei. Essa aqui vai ser a primeira sala à esquerda. Primeira sala à esquerda vai ser a sala da Carol. Aqui no escritório da Underway, a Carol vai ter o atendimento que ela já faz, né? Então pra você que não segue a Carol, pra você que é esteticista e está vindo pro Canadá, quer saber um pouco sobre estética. Carol, minha mulher, também tem o canal dela no YouTube, Esteticando no Canadá. Estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Ela começou recentemente, mas ela também posta bastante conteúdo lá no Instagram. Segue o Instagram da Carol, estou deixando aqui na tela pra vocês. Então é isso aí. Essa salinha aqui, nesse momento estamos sem luz, mas estamos com essa luz aqui adaptada. Aqui vai ser a sala da Carol. Lembrando vocês que todo esse projeto foi feito pela Gianelli Arquitetura. A Gianelli Arquitetura lá de Cuiabá, Mato Grosso. Ela que nos ajudou aí com esse projeto. Então é isso aí. Essa aqui é a sala da Carol, essa linda vista aqui. Hoje vocês não vão conseguir ver porque está tudo escuro, mas em breve vocês vão ver melhor. Ok? Vamos sair daqui. Ainda estamos sem energia aqui na sala dela. Vamos desligar a energia. Essa luz aqui. Mas aqui, isso aqui é um corredor. Nesse momento não temos aparelho direita, mas aqui vai ser um corredor. Então vocês vão entrar aqui. Nessa salinha aqui, será feito muitas reuniões, muitas coisas importantes, muitas famílias. Talvez coisas gigantescas que nem nós podemos imaginar hoje será fechado nessa salinha aqui. Muitos contratos, gente. Essa é a salinha do Calove. Então, lembrando você, você que me contrata para a assessoria, você que já me contratou, você que já me contratou, não se preocupe. A gente vai fazer um evento e você será convidado. Um evento somente para as pessoas que já fizeram a assessoria com o Calove. Então se você fez a assessoria e a assessoria está em território canadense, me mande um e-mail, me mande uma mensagem que eu vou te convidar e você fará parte desse evento. Tenho um sentimento para você, porque você fez parte desse projeto. Você ajudou com que esse projeto crescesse do zero. Então eu quero te convidar a participar desse evento, beleza? Então essa aqui vai ser a salinha do Calove, né? Gente, engraçado, né? Aqui é a salinha. Então talvez teremos uma mesa aqui. Esse buraco aqui no drywall é para a gente puxar energia. Dali é para passar energia para outra sala. E aqui vai ter talvez um televisor pequeno. E aqui de frente, gente, nesse momento vocês estão vendo aquela parede do fundo. Mas aqui na verdade teremos uma cortina, tá? Aqui teremos uma parede... Aqui, né? Teremos uma parede de cortina. Por que uma parede de cortina, Calove? Gente, porque é o seguinte. A gente fará uma parede de cortina, porque exatamente aqui nesse espaço, vocês estão observando, até aquela parede lá, perto da escada, né? Será feito o podcast. Então o podcast será todo aqui. Então, você que acompanha os podcasts do Calove, me diz aqui nos comentários qual foi o episódio que você mais gostou do podcast, do Calovecast. Qual foi o episódio que te mais chamou a atenção? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. A gente fará muitos podcasts, muitas informações reais, de famílias reais para vocês, que estão vindo para o Canadá. Ou para vocês que estão pensando em migrar também, tá bom? Beleza! Aqui é a sala do podcast, né? Como eu já disse para vocês, aqui é o fundo. Naquela tomada ali vai ser feito um televisor, vai ser colocado um televisor. Essa parede aqui será a parede do fundo, onde eu fico sentado, Calove. E essa parede aqui vai ter uma parede de cortina, com uma prateleira, onde o convidado sentará. Então, quando estiver pronto, daqui você não vai conseguir ver a minha sala, porque terá uma cortina aqui. Nessa cortina a gente pode abrir e fechar, lógico, né? Beleza! Vindo mais para cá, mais ou menos aqui, perto dessa janela aqui, né? Dessa parede verde. Essa parede não vai ficar dessa cor, esse verde. Vocês sabem que a minha cor preferida é verde, mas não esse verde de cocô de neném, depois que comer abacate. Faz sentido, não? Hashtag cocô de neném. Gente, isso aqui é uma janela, que agora vocês não estão vendo nada, mas no Spring, na Primavera, vocês vão ver tudo laranjado lá fora. Será incrível, cara. Beleza! Então aqui, perto dessa parede verde, teremos a nossa sala de comando, né? Mais ou menos aqui, nossa sala de comando, porque aqui temos uma saída de emergência, então essa saída de emergência não pode ser bloqueada. Então será mais ou menos daqui para cá, a nossa mesa de comando. Então a mesa de comando será aqui, todo o policastro rolando ali. Esse cenário será bem legal, porque, gente, o nosso forro aqui, ele é diferente, né? É um forro comercial. Então a gente vai conseguir passar os fios por cima, de luminárias e som e tudo, então não vai ficar correndo pelo chão como antigamente. Então vamos fazer de tudo para esse cabo cair aqui na nossa mesa de comando. Mudando para essa última sala, é uma sala espaçosa. Desculpa a poluição do ambiente. Muito material, muita coisa pelo chão, muito ferro, muito drywall, porque estamos em construção, ainda não está pronto. Aqui será uma parede, um quarto, para a sala, para a nossa sala de foto e vídeo. Então para você que quer fazer o material, o conteúdo para o seu Instagram, de foto e vídeo, nessa sala aqui teremos um backdrop, um chroma aqui descendo do teto, né? Então desce do teto, a gente puxa ele aqui, ele fica aquela parede sem fundo. Para você que quer fazer um vídeo, uma foto legal, para o seu canal, ou para o seu conteúdo, teremos um fotógrafo profissional para fazer esse serviço para nós. Então, bem legal. Talvez aqui essa luminária, a gente vai mudá-la de local, né? Porque ela está muito para lá, talvez a gente puxe ela mais para o centro. E é isso. Então é isso, gente. Aqui será uma parede ou verde, ou preta, ainda não temos certeza que cor será essa parede aqui, verde ou preta. Beleza? É isso. Então aqui, policast, sala de comando. Então assim, gente, vou mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. Quero mostrar duas coisas bem interessantes. Esse aqui é o nosso símbolo, né? Down the Way, o logo da nossa empresa. Essa mãozinha aqui, sabe? Essa mãozinha significa no caminho, sabe? Não sei se você já sabe, se você me segue. Então, no caminho, on the way. Para você que tem uma direção a ser seguida, você sabe aonde você quer chegar, você tem o seu on the way. Todos nós temos o nosso on the way. E a nossa empresa aqui no Canadá hoje já tem o nome de on the way Experiências. Então, cara, se você quer ter uma boa experiência, contrata a nossa on the way que nós vamos fazer com que o seu dia aqui no Canadá, o seu primeiro dia seja, cara, inesquecível, seja vantajoso para você. Sabe? Você paga, nós oferecemos serviço, mas nós damos tudo para que o serviço seja memorável na sua vida. Como nossos clientes que já passou por aqui, se você olhar aqui no Instagram, se você olhar aqui no nosso, no nosso canal, você vai ver várias famílias que nós pudemos ajudar e elas não se arrependeram pelo preço pago. E aqui, gente, engraçado, eu quero mostrar para vocês, né? Eu resolvi colocar essa fotinha minha quando eu era pequeno, que é para quando as coisas ficarem difíceis, eu lembrar de onde que eu vim, né? E acho que isso dá um poder. Está ali a minha empresa, está desse lado aqui, o Calo Alvinho. E eu acho que o Calo Alvinho vai ser até coisa do futuro. Então, quem sabe aí futuramente teremos coisas para as crianças, on the way kids, gente, é isso. Eu acho que mostrei tudo para vocês, vamos dar aqui só mais uma caminhada. Podcast será aqui. Aqui vai ser a minha sala pessoal de reunião. Caminhando mais para cá, sala da Carol. E aqui é a nossa recepção. Hoje ela está verde, mas aqui vai estar de outras cores daqui a pouco. Ainda estamos para definir a cor exata. Recepção, não vai ter lixo aqui, então vai ser mais confortável para você que está chegando. Gente, eu acho que é isso. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para apresentar para vocês um pouco da on the way, do nosso escritório, da nossa empresa aqui no Canadá, em Toronto. Se você tem dúvidas, se você quer saber como foi a minha trajetória, se você quer ideias para uma experiência bacana no Canadá, talvez em Toronto, eu possa te ajudar. Para quem não me conhece, eu vim para o Canadá com o Working Holiday Visa, que é um visto de trabalho para brasileiros. Esse visto não é oferecido, mas eu consegui fazer esse visto. Teve estratégias, teve várias maneiras de fazer isso acontecer. Então, fiquei três anos dentro de uma job offer. Consegui minha job offer com sete meses de Canadá. 2018 foi o ano que eu consegui. E nesse momento desse vídeo, 2023, fevereiro, estou vendo muitos seguidores meus chegarem aqui e conseguirem a sua job offer. eu não falo para você que você vai conseguir, eu não garanto. Eu te dou maneiras, eu te dou o meu conhecimento, tudo através da nossa mentoria. Estou deixando aqui para você na tela, mentoria arroba ontheway.com.br Se você quer contratar nosso serviço através da mentoria, depois da assessoria. E na mentoria e na assessoria a gente tem muito papo para trocar, muitas experiências. Eu conheci mais de 20 países ao longo dos meus últimos 10 anos. então assim, como eu sempre falo no Instagram, se você não me segue, me segue lá no Instagram. Está aqui, Calobi Oficial. Está aqui. On the way sempre e sem parar. Quando você entender o que é on the way, o que significa a frase on the way, quando você entender o significado dessa palavra, do nome da minha empresa, tanto canadense como brasileira, você vai fazer acontecer. porque nós temos que encontrar o nosso on the way. Para você que não sabe de novo, on the way significa no caminho. A palavra way, W-A-Y, ela significa no caminho, jornada, atalho, traço. Quando você traça uma meta, aquela, sabe, uma jornada. Então essa palavra significa muitos caminhos. E quando você traz toda essa frase on the way, significa na jornada, no caminho, no atalho, no processo, I am on the way. Cara, você está no caminho, eu estou no caminho. Então é isso. Se você tem um caminho a ser traçado, se você quer emigrar para qualquer lugar que seja, eu, Calove, posso te ajudar. E se você está vindo para o Canadá, eu posso te ajudar mais ainda, porque é aqui que eu me encontro, é aqui que está a minha sede, é aqui que está o meu escritório, é aqui que está a minha empresa. Então assim, como eu sempre digo, on the way, sempre sem parar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda esse canal a crescer. E quanto mais pessoas curtem e comentam e compartilham esse vídeo, mais pessoas do mundo inteiro conseguem ter acesso a esse vídeo, porque o YouTube trabalha dessa maneira. Se você compartilha, se você dá like, se você comenta, opa, se essa família gostou, eu vou mostrar para mais uma família. E quanto mais você compartilha, se você é um egoísta, se você for, que legal, não vou falar para meus amigos, não vou falar para ninguém sobre esse Calove. cara, Deus está entendendo a sua memória, Deus está entendendo o seu pensamento, sua mentalidade e as portas se fecham para você. Compartilha! Manda para três pessoas que querem sair do Brasil, se juntem vocês três, vamos fazer uma mentoria em grupo, faça um preço especial para você, fala com a minha equipe, mentoria arroba on the way .com.br pelo e-mail, isso não é um site, é um e-mail, também está na descrição, o nosso website está sendo formado ainda, em breve estará pronto, enfim, gente, é isso, eu acho que no vídeo de hoje é isso que eu quero falar com vocês, se você tem interesse em job offer, se você tem interesse em construção civil, se você quer vir para o Canadá para morar, para turistar, para conhecer, para estudar, me chama, vamos fazer a mentoria? Eu tenho certeza absoluta que você não vai dormir do mesmo jeito que você acordou após uma hora e meia de bate-papo com calose, beleza? É sobre isso, está aqui toda a nossa sede sendo construída do zero, espero te ver aqui tomando um café no meu escritório junto comigo para batermos um papo sobre vida, sobre Canadá, sobre experiências, te vejo no próximo vídeo on the way sempre e sem parar. Tchau!